Olá pessoal, bom dia! Tudo na paz, saúde, espero que todos sejam bem E tivemos ontem aí tirando os pontos dessa guriazinha aqui, né? Tá aí, ó, gosta da minha caminhonete, gosta de um passeio Chegou aí o meu sogro, tá aí com nós E a gente veio no atacadão aí pra comprar umas coisas e tá muita gente É dia dos pais, então muita fila não deu pra entrar A gente tá com um pouco de pressa, então não dá Então a gente vai ver se vai em outro mercado aí comprar umas carnes de panela, né? Tem promoção E acompanha o nosso vídeo aí, pessoal Deixa o seu joinha já, não esquece de nos ajudar aí Comente aí, né? E fica conosco, um abraço! Oi, gente! Como é que estamos? E aí, pessoal? Aparecendo agora aqui, nós não gravamos nada no mercado Porque tava muito cheio de trotado E agora nós vamos lá na Grupo Aquarius Comprar orações e nós vamos fazer a gravar a próxima Filha? Olha lá, escondendo a carinha Filha, tá escondendo a carinha, filha E aí, pessoal? A gente tá aqui esperando uma galinha assada Dá um oi aí, seu Bagulho pra rapaziada aí Oi! Ali, ó Vamos comprar uma galinha assada Porque não queremos cozinhar agora, né? Quando bate a preguiça, não adianta Olha a cimentão na frente A cimentão na frente, gente Ela quer ver se é galinha mesmo Ela quer pegar o pombo que tá ali É? Aham Não para quieto Não, não para, né? Olha lá que delícia, gente Já foi com espeto? Já foi com espeto? Ah, tá Aham Não para quieto Se inscreva. 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 E... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Feliz... Se inscreva. Se inscreva. compartilhe. se inscreve. Se inscreva. se...